Muito bem Dilma, vocês devem estar se perguntando o que nós vamos fazer Magalhães, você é muito besta, sim sou Vou ter que andar com esse introvisor aqui, aí eu seguro ele aqui, aí eu vou ir pra trás Olha lá, eu tô vendo o carro lá na rua Galera, o que eu tô fazendo? Quando vocês for fazer qualquer coisa na vida de vocês, vocês primeiro, vocês tenham 100% de certeza Vocês tem as coisas tudo, como assim? Eu tirei o vidro, eu limpei dentro do carro, eu lavei de fora do carro Pra eu falar assim, não, eu não tenho a cola do para-brisa Eu não tenho a cola do para-brisa Legal Aí, o pessoal tava pedindo muito caro pra eu poder colar o negócio Fala, não, até se eu for comprar ventosa, mas eu nem vou achar ventosa não Também procurei ventosa, não achei Enfim, é... Eu tô indo na loja, desci a Jacuí aqui, tô indo com o carro sem para-brisa Estou Por que que você não foi na caminhonete? Por que que você não pegou a caminhonete? Porque o que nós não fazemos para ensinar vocês, meus doces inscritos Nós vamos fazer um teste de como é dirigir o carro sem para-brisa Ó, sai do negócio aqui, ó Ó, tem uma coisa que não tá correndo Não tá, né? Então, tipo, tá muito de boa Muito de boa É... O que eu observei é o seguinte Não sei se eu abrir o vento, o vidro Vai entrar mais vento, né? Tipo... Acho que não, não sei Acho que não Não sei Mas na volta Eu vou pegar uma velocidadezinha considerada Aqui tá um pouquinho molhada O que eu lavei o trem e molhou a beirada Bem pouquinho É... Eu vou ver na hora que vai pegar a velocidade, né? Mas o que que vai acontecer? Vai ser como se eu estivesse de moto sem capacete É mesmo Se eu fosse um capacete Aí é capaz que a polícia não pode multar, né? Engraçado é o povo olhando O povo não entende nada Aí na loja que eu liguei Ó, não pode abrir o vidro, ó Não tá vindo vento na minha cara Não tá Não tá vindo vento na minha cara, quer ver? Vou abrir o... Nossa, que tanto de vento Eu abri o vidro de lá, nem vou ver Ó o vento, ó o vento Ó o vento que dá na cara Não tô zoando Vou fechar o vidro Fechei Forma tipo um bolsão de ar E esse bolsão que forma Ele... Ele impede do ar entrar e zoar a minha cara, sei lá Então, ó pra você ver, ó Serve como experimento Se algum dia uma situação, né? De... Emergência Vocês... Estiverem sem o Parabisa Prando rodo e tal Ó... Não entra vento, ó Não entra vento Não entra Não entra Não entra Deu um esticadão no carro Não entra vento Se todas as janelas do carro estiverem fechadas Turma, não entra vento Não entra Não entra vento Eu acho que até bicho Alguma coisa nesse sentido De, tipo assim, entrar E bater no olho e tudo e tal Creio eu que poderia ser A chance muito menor Porque não entra vento nenhum Não entra vento de, tipo, sabe? Pegou e veio vento na minha cara Não veio Se eu abrir o vidro Ó... Por isso que eu abri aquele de Lessa Porque esse aqui precisa de ajuda Tem um lugar que ele dá um... Agora vai entrar vento Vai entrar muito vento Esse marco vai abrir E... E eu vou... Dar uma esticada no carro, né? Vocês vão ver que eu... Vocês não vão me sentir, infelizmente Mas sei, tipo... Vocês confiam em mim Espero eu, né? Legal Confia num cara que tá andando com o carro sem parábis Se não, a polícia ali, ó Ai, meu Deus do céu Não, eu nem vou ligar o farol, né, velho A polícia ficou só olhada Ou, eu não tô correndo E tá entrando vento já na minha cara Ele tá aberto Ó Ó Não, é incomodo Eu tenho que fechar o olho O fogo vai secar aqui, ó Dá uma com uma olhadinha, ó Vou lavar, velho Ó Ó, ventão Entra muito vento E... Independente se a janela estiver aberta ou não Vai segurar muito o carro Prende muito o carro Se a janela estiver aberta Vai prender muito menos o carro Do que se ela estiver fechada Seria como se eu estivesse andando com paraquedas Por assim dizer Vou parar Porque eu vou chegar lá na loja Ah, e pelo horário também Não tem nem motoga para poder levar Não Ó, que vento Ó Você tá doido? Devia ter pego uma blusa Não, devia ter pego uma blusa mesmo Na volta Se der mais fluxo Eu vou mostrar para vocês Mas é basicamente isso Não preciso de gravar tanto mais não Eu acho que só dessa experiência Já vale a inscrição do canal Mano, nós é Magaive O que é Magaive? Magaive é que faz de tudo Então nós temos que honrar o nome Magaive Não Sem comentário Turminha O vidro tá aqui Não, olha que vidro mais vidrado Turma, ó Nós temos que tirar Remover a cola Do vidro também Tá? Então é muito fácil Com uma mão vocês puxam Devagarzinho para baixo Com a outra mão vocês jogam o estilete no chão E vocês vão fazendo assim, ó Tá vendo que fica até uns Ah, mas isso aqui vai atrapalhar? Não Esse beicinho que fica aqui no vidro aqui, ó Se vocês conseguirem raspar ele, melhor, né? Mas falar que vai atrapalhar também Não atrapalha, não Então eu vou tirar agora a cola dele aqui E eu vou ver Porque eu não tenho ventosa Então eu vou ver o que eu vou arrumar da minha vida Se eu vou passar a cola no vidro Ou se eu vou passar lá no carro Sabe? Não? Mas é isso Daqui a pouco não é varda Muito bem, turma Nós chegamos aqui em casa agora Já ficou de noite Eu fui lá buscar a cola A cola é essa Vocês vão precisar também Do aplicador Esse aplicadorzinho aqui Deve ser uns 8, 9, 10 reais Depende de onde você comprar Ele vai vir aqui Você aperta o gatilho Puxa ele aqui para trás, ó Coloca a cola aqui dentro Tem um bico dosador Ele já vem furado Só que ele vem até aqui A ponta é fina Você corta ele mais Para dar um 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 Uma vazão Não é vazão que eu queria falar, não É Para dar um cordão de cola Mais consistente Na medida que você for apertando aqui Nós descobrimos que não está funcionando Espera que eu vou ver o que está acontecendo Muito bem, turma Nós conseguimos arrumar o aplicador Tinha uma pecinha aqui dentro Que nós divertemos Tudo e tal Já começou a crescer e cola Turma Os programas de television entertainment Os caras passam cola no carro E põem o vidro Eu quando eu fui nas lojas Eu vi os caras passar cola no vidro E colar no carro Então como isso aqui é a primeira vez Que nós vamos fazer E a chance de dar uma cagada É grande Não tem Então nós vamos Passar cola no carro Muita cola Entupir cola aqui Nós vamos gastar três Estou brincando Um vidro desse daí só Mas nós vamos passar muita cola aqui E porque o vidro Eu peguei os negócios De segurar GPS E fiz de ventosa Ah, mas é uma gaiva É uma gaiva Então Ainda nós não quebramos o vidro Mas isso pode acontecer E o que nós vamos aprender com isso Como não colocar um vidro Entendeu? O vidro serve para ensinar a colocar Se der certo e se der errado Como você não deve fazer Então Vou passar cola no carro Ai, vai demorar um pouco Porque o aplicador aqui ele é bem Hum Parece um picho de asfalto Tá, muito bem Ó A cola Tem uma consistência Gigantesca Eu estou fazendo força Para sair Porque eu vou gastar uns 10 minutos Só para poder passar a cola no carro Então eu vou fazer a mágica acontecer Eu vou pausar o vídeo E eu vou vir com cola Já no Olha lá, ó Nós estamos tentando fazer o caminho Antigo Tá vendo? Aqui tem um pouquinho de cola Velha A gente tirou o máximo que deu Mas não precisa tirar tudo 100% não, tá? E está ficando fino Essa camada Depois a gente vai ver Se passa de novo do lado Para engrossar ela Puta merda Eu nunca imaginei Que eu ia arrumar uma dor de cabeça Aí a gente chega ele aqui Ó Segura Aquilo ali já Já sabe Pera aí Essa ventosa tinha Que o meu tinha que estar para cima Pera aí Aqui é para poder Aí Se quiser baixar aí Pode baixar Já encostar na cola? Pode De que eu já encostei Não acredito que deu certo Não acredito que deu certo Agora pera aí Pega na quina dele aqui Assim, ó E faz assim, ó De leve Eu não acredito que deu certo Pera aí, pera aí Deixa eu ver a distância que está daqui Mas ia dar certo Nunca trocou um vidro, não Pera aí Tem encostadinha aqui? Dá Tem encostadinha Lá ia estar com a folguinha Aqui a folga Não Pera aí Aqui, ó A folga aqui está menor Aqui está maior Aqui isso aqui eu dei uma retada mais cedo Tem uns da Grauzinho que entortou Aqui, ó Cola e espirrou para cá, ó Não, não É assim mesmo Também Ó Tá ótimo Caraca Não acredito nisso Não é difícil trocar o para-brisa Nunca mais eu vou pagar ninguém para trocar Dá uns De leve, tá? Nunca mais na minha vida eu vou pagar do tipo de vida eu mesmo tenho trocado Nossa, economizei vários bolsonaros Agora o teste, turma O teste vai ser amanhã Porque aí eu vou jogar água nele, né? Nós vamos ver como é que ele vai se comportar Em referência à vedação Nossa, que bacana Turma, o vidre está sujo, tá? Tem uns inscritos aqui, uns trens Depois eu vou ter que limpar ele Ah, e depois eu tenho que levar ele também Para poder gravar o chassi Turma, o trem ficou bom demais, mano Nunca imaginei que eu ia trocar um para-brisa assim, ó Ficou bom, turma Ficou bom Vai lá, inscrição no canal O like Amanhã eu vou mostrar para vocês Calma que o vídeo não acabou, não Ah, é O profissional, turma Eles vão ter uma ventosa Que pega aqui no vidro E na lata Forçando o para-brisa na lata Mas do jeito que está aqui, turma Eu acho que ficou Vamos ver, né? Vale a experiência Foi ruim não Foi bom Bem, galera Eu já joguei uma água nele aqui Porque eu dei uma pulidinha nele ali Com bombril e cera Tem um vídeo aí no canal Que eu faço Ouvir da camionete Tirar aqui esse inscrito, né? Que os caras põem, tipo Escreve vector Não sei o que e tal E... Vamos fazer o teste Enfiar até a água ali, ó Nos canta aqui Detalhe, tá, turma, ainda está faltando Aqui os plásticos lá Ai, molei o pé aqui Os plásticos que vão no canto O plástico vai lá em cima ali Eles ajudam tudo A vedar Ó Agora Né? Ah, é, outra coisa, turma Muito cuidado Na hora de tirar o vidro Estragar o painel, né? No real painel Eu estava olhando as filmagens depois Deu a impressão que eu fiquei raspando o painel ali O negócio ali em cima do painel, né? Então Ó Zero água Lá de cá, né? Zero água Magalhães, se tivesse entrado água O que eu ia fazer? Normal, turma Até em loja mesmo Tá? Os caras pegam com o dedo Passa cola no lugar que entrou Até em loja Eu já presenciei isso Eu já vi isso Até que os caras falam Tem garantia contra vazamento Se vazar Eles vão tirar o vidro? Não tiram Eles vão Passar a cola ali onde coisou E já era A vida que segue Turma, então Experiência muito doida Gostei demais Mas achei muito doido Nunca mais eu vou levar pra trocar a vida É só eu que vou trocar E eu quis fazer essa graça aí De meter o pé no vidro E da paulada Eu queria ver como é que o vidro se comporta, né? Mas tem um arame Que você vai fazendo assim, ó Você vai fazer muito menos bagunça no carro Correr muito menos risco de estragar a tinta O painel Ó, e aqui, ó Vocês vão ver Eu vou levar esse carro pra fazer polimento Né? O polimento Pra eu poder vender ele Deixar o carro mais bonito possível Vocês vão ver como é que vai tá Beleza? Então, galera Se o vídeo foi legal pra vocês E aí, um tanto de informação Dá uma força Dá um like Inscreve no canal Vamos ajudar o canal bombau Pra não crescer Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima E aí Se inscreva no canal.